Vale mais, Universidade. Foi reinaugurado na tarde desta terça-feira no campus em São Leopoldo, o Laboratório de Microscopia Ótica da Unicinos. O espaço foi reestruturado com novos equipamentos para qualificar ainda mais o ensino do curso de Geologia. Acompanhe na reportagem. Dez novos microscópios para observação de rochas e minerais, ampliação da capacidade de alunos e a instalação de equipamentos de climatização. Esses foram alguns dos processos realizados na reestruturação do Laboratório de Microscopia Ótica do Curso de Geologia da Unicinos. Era um laboratório bastante antigo e a reforma ocorreu em razão da necessidade de substituição dos equipamentos e a adequação da infraestrutura da sala. Esse processo de reforma da sala e compra de equipamentos é um processo que já vem de alguns anos e por sorte esse ano foi possível realizá-lo. Ao todo, oito disciplinas utilizam o laboratório, que é essencial na formação dos geólogos. Segundo a Unicinos, o espaço é um dos mais equipados para o ensino da microscopia entre os 28 cursos de geologia existentes no país. A universidade se faz enquanto uma universidade de pesquisa, não uma universidade só de graduação. Então, todo investimento que a gente tem em recursos tecnológicos, que tragam uma maior qualificação para os alunos e que gerem também pesquisa aplicada, faz com que os alunos estejam mais próximos do mercado e estejam mais aptos depois a atuar como bons, excelentes profissionais. Na cerimônia de reinauguração do espaço, foi destacada a grande procura que o curso de geologia vem mostrando nos últimos anos. Durante o discurso, o reitor reforçou a preocupação da universidade em oferecer ensino de qualidade e aproveitou para agradecer o trabalho realizado pelos professores do curso. Nosso curso de geologia forma pesquisadores, forma agentes na investigação das possibilidades da riqueza geológica do nosso país, mas a gente tem também uma consciência social. Somos agentes construindo, junto com toda a coletividade brasileira, o Projeto Brasil. E vocês, os geólogos, veem a grande importância do que significa para a sustentação econômica da nossa nação toda essa riqueza que o Brasil tem através da riqueza mineral. Para esta professora, formada na Unicinos, o novo laboratório vem para qualificar ainda mais o trabalho desenvolvido com os alunos. Eu me formei com os antigos equipamentos, que eram monoculares, equipamentos bem mais simples, mas eram ponta na época, eram os melhores equipamentos que a tecnologia permitia na época. E agora, alunos como o Débora, que está no sexto semestre, poderão se apropriar do espaço. O que a gente percebe é que, vindo da migração da sala antiga e dos microscópios antigos para esse novo, ficou muito mais fácil a aprendizagem, o laboratório está muito mais bem equipado, os microscópios têm uma resolução melhor, que faz com que a gente também possa identificar melhor os minerais, com realmente as características ópticas que eles apresentam. A petrologia, a petrografia e a microscopia são a base de todo o curso de geologia. E um laboratório tão moderno certamente contribui para que a gente possa sair da universidade com mais conhecimento. Para saber mais sobre o curso de geologia da universidade, acesse unicinos.br barra blogs barra geologia. Conhecer para preservar. Esse é o lema do Almanac do Rio dos Sinos, que será lançado na próxima sexta-feira, dia 2. A publicação contou com a participação de 18 pesquisadores e professores da Unicinos, e traz a história do Rio, que dá nome à região. Quem nos traz mais informações sobre este material, idealizado pelo grupo editorial Sinos, é o coordenador do programa de pós-graduação em Biologia da Universidade, Victor Valiatti, que ajudou a editar o Almanac. Olá, professor. Olá, tudo bem? Tudo. Professor, como surgiu a ideia, então, de criar este Almanac, essa publicação? Bom, isso é uma realização do grupo Sinos, como tu colocaste, né? E com patrocínio da Petrobras. O grupo Sinos procurou a Unicinos, daí tem o apoio da Unicinos, né? Procurou a Unicinos, daí procurou dentro da Unicinos quem teria a expertise, né? Para fazer dentro do Almanac o que foi chamado de fichário, né? Que é uma lista de algumas espécies, né? Que são encontradas ao longo do Rio dos Sinos. E aí surgiu a parceria entre o grupo Sinos, a Unicinos e o programa de pós-graduação a qual eu coordeno. Professor, fale um pouquinho das participações. Sabemos que 18 pesquisadores e professores da Unicinos estão envolvidos. Isso, porque o manual, o Almanac, quer dizer, tinha um período muito curto para ser executado, né? E nós temos dentro do corpo docente da pós-graduação, um grupo de pessoas, de professores que têm o conhecimento ao longo da história, um bom tempo da região. Então, essas pessoas foram convidadas e junto a eles, seus orientados. Então, dentro dos 18, nós vamos ter sete professores que são do PPG, né? De biologia, dois professores que são da graduação e os demais são alunos, ou de doutorado ou mestrado que estão fazendo os seus cursos conosco, né? Então, fale um pouquinho do conteúdo deste Almanac, professor. Tá. O Almanac, ele tem toda uma parte histórica e uma abordagem geral da região e que, de certa forma, tem uma grande contribuição da Unicinos, porque a fonte de origem é o Comitê Sinos, que tem sua sede aqui na Unicinos. Além dessa parte histórica, nós vamos ter a parte do fichário que ficou o PPG e os seus professores encarregados de montar. A gente alencou alguns grupos de espécies que são encontradas aqui na região. Elas não são endêmicas, como a gente sabe, de origem aqui da região dos Sinos, mas nós encontramos elas, né? Então, foram escolhidos grupos de mamíferos, grupos de peixes, anfíbios, répteis e aves, que estão sendo encontrados com uma certa facilidade ao longo do Rio dos Sinos. E um grupo de plantas. E, professor, então fale um pouquinho como vocês esperam que essa publicação ajude a preservar também o rio. Tu começou a estar falando conhecer para preservar, né? Exatamente. Foi uma das primeiras coisas que eu comentei quando a gente estava estruturando o Almanac, porque a gente tem como discurso de preservar. Mas a gente tem que conhecer para preservar, né? Exatamente. Então, esse foi o primeiro ponto. Então, ele serve como um guia, claro, tem que ficar bem claro para todos, que não está abordado todas as espécies que nós vamos encontrar aqui, que a diversidade é muito grande, né? Então, foram escolhidos alguns grupos para representar essas espécies que eu comentei anteriormente, né? Então, esse é um primeiro passo para ter um entendimento do que existe aqui, mas a gente chamou atenção dentro do fichário de alguns pontos importantes. primeiro, o nome popular, como as pessoas o conhecem. O nome científico, que isso é para um grupo de pessoas que trabalham. E tem alguns aspectos bem importantes, que é de reprodução, de distribuição geográfica, se ele está correndo risco ou não. Então, isso serve como conhecimento. E a ideia é que isso chegue e vai chegar nas escolas de toda a região, né? Tá certo, professor. Muito obrigada pela presença e pela participação. Eu que agradeço o convite. No próximo bloco, confira um bate-papo sobre a primeira semana do Hip Hop de Esteio e ainda tenha previsão do tempo para esta quinta-feira em todo o estado. Os detalhes em seguida. A gente já volta. Tchau, tchau.